Oi, oi, oi lindonas! Tudo bem com vocês? Então pessoal, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas Já tinha bastante tempo que eu não trazia esse vídeo aqui no canal E hoje eu trouxe pra vocês comprinhas de maquiagem Comprinhas no braço, comprinhas na 25 de março Então tem muita coisa bacana Se vocês gostam e querem que eu traga outras vezes Vídeos de comprinha pra vocês quando eu fizer alguma comprinha legal Deixem um like aí no vídeo pra mim que aí eu sei que vocês gostam E trago mais vezes Se vocês são novas por aqui, ó Já aproveitam pra se inscrever Já ativam o sininho pra receber notificação dos vídeos novos E bora conferir o vídeo de hoje Então pessoal, vamos lá começar Eu vou mostrar os dois primeiros itens Que eu já, inclusive, já mostrei aqui no canal Já fiz resenha Que foram essas duas bases da Natura Foram comprinhas recentes Foram as duas últimas bases que eu comprei Então eu decidi colocar no vídeo de hoje Porque foi comprinha, né? Essa daqui é a Matte Gold da Natura Que é o lançamento E depois vocês me pediram muito E aí eu trouxe também a Nude Me Que foi uma outra base que eu comprei E as duas eu comprei na cor claro 24 Que ficou certinho toda a minha pele E a base que eu tô usando hoje É essa aqui, Matte Gold Já tem resenha delas aqui no canal Já tem vídeo comparando as duas Se você ainda não conferiu, dá uma olhadinha Porque vale muito a pena Vou deixar os preços passando aqui no vídeo pra vocês Agora eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz lá na 25 Esses dois itens aqui eu comprei na Souza Biju E eu comprei só de curiosidade mesmo Eu comprei, gente, esse lenço demaquilante Detox Da Uni Makeup Eu ainda não tinha testado os lencinhos deles Na verdade eu não testei nada da marca ainda Eu vou ver se eu compro algumas coisinhas pra testar Se vocês já testaram, deixem aqui pra mim nos comentários Se é bom, se vale a pena Qual é o melhor produto que vocês recomendam dessa marca E esse lencinho, gente Eu vou tirar aqui pra vocês verem Ele é muito diferente Tem várias versões lá Mas eu trouxe esse daqui que é o pretinho, gente Olha isso Ele é um lenço pretinho A toalhinha dele é bem firmezinha, bem resistente Tem uma fragrância gostosa Ela é molhada, mas ela não é tão molhadinha E eu já testei, esse daqui já tá inclusive abertinho O que eu achei, gente? Eu não achei que ele remove tão bem a maquiagem Eu acho assim, que se você tiver com uma make mais leve Ele até remove Mas quando eu tô com reboco Que eu quero dar aquela retirada Eu tenho que aplicar demaquilante bifásico nele Porque senão não sai Realmente ele não é aqui Um dos melhores que eu já testei Não é ruim Mas não sei se eu gostei muito não Não sei se eu compraria novamente E lá eu também comprei, gente Dessa marca que chama Mato Verde É uma máscara de vitamina C pura Pro rosto e corpo E tem filtro solar Eu paguei R$5,60 nela Eu vou deixar passando aqui os preços pra vocês Eu não falei do lencinho Mas eu acho que eu já coloquei aí na edição E essa máscara aqui, gente Eu ainda não testei, tá? É uma máscara facial de vitamina C Na verdade eu só trouxe ela Porque tava escrito vitamina C E tudo que eu vejo escrito vitamina C Eu ando comprando, eu tô bem a louca Da vitamina C O cheiro é bem suave Bem de boinha Vou testar E se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo de espadeio Ou um vídeo resenha E mostrar um pouco mais pra vocês sobre, tá? Bom, comprei também Lá na 25 de março Tem uma loja lá no Shopping Porto Geral Que vende produtos profissionais Chama só make De maquiagem E aí o que eu comprei? Eu comprei dois corretivos Da Maquiex E eram duas cores que eu queria Eu tenho o Vanilla Já tem bastante tempo E é um corretivo que eu gosto bastante Ele tem uma cobertura muito boa E eu decidi investir na cor Canele E na cor Ebony Que são duas cores muito usadas Muito famosas Usadas por maquiadores Eu vou mostrar aqui pra vocês Essa daqui é a cor Canele A cor Vanilla que eu tenho Ela é mais clarinha que a Canele E mais amareladinho, fundinho Essa outra aqui Que é a Ebony Olha só Ele já é um tom de chocolate E eu comprei esse daqui pra fazer contorno Gente, eu vejo muitas pessoas usando ele E eu achei simplesmente mara E eu quero testar alguns produtinhos Assim de acabamento mais profissional Quero trazer outras opções aqui no canal Pra vocês também Lá também a base da Sueli Makeup Que é uma base líquida mate Oil free A cor que eu comprei foi a cor 4 Já quero deixar nesse vídeo também Um recadinho Igual eu deixei no outro Onde eu mostrei a base Que eu já mostrei a base No Batalha de Bases Nacionais Se você não conferiu Dá uma olhadinha Mas se você quiser Eu também posso trazer um vídeo resenha Somente dela E eu comprei essa base Porque vocês me pediram muito Pra trazer resenha dela Essa marca Sueli Makeup Não é minha, tá gente Ela não é minha Eu não tenho nenhuma parceria Nenhuma ligação Nada com ela Ela só é uma marca De uma pessoa que tem o mesmo nome E coincidiu de ser o mesmo nome A pessoa também é de Minas Mas não tem nenhuma ligação Então eu comprei essa base Trouxe aí pra vocês No Batalha de Bases Nacionais E se vocês quiserem Eu posso trazer vídeo resenha também Agora Eu vou mostrar pra vocês Comprinhas Na Renner Eu comprei duas coisas na Renner Uma delas Eu fui especificamente pra trazer E a outra eu achei lá Achei que tava valendo a pena E trouxe Eu comprei uma calça preta Eu tinha uma calça preta da Renner Que eu bati ela tanto Até ela acabar Até ela rasgar Eu queria comprar novamente E foi essa calça preta aqui Gente Que é uma calça preta básica É skinny Não tem nenhum detalhe Ela só é uma calça De cintura alta Que é o estilo de calça Que eu gosto Eu gosto de calça skinny De cintura alta Eu tô tentando comprar calças Sem rasgo Gente Porque teve uma época Que eu comprei só calças Com rasgo E eu só tenho calça rasgada Então eu quero calças mais lisas Sem muitos detalhes Pra montar looks E ficar sem muita informação E achei lá também Um blazer Que inclusive tava na promoção Por R$159,90 E eu achei que valia muito a pena Porque é uma cor super coringa O modelo era lindo E aí eu trouxe Esse blazer cinza Muito lindo Olha esse detalhe na manga Que lindo esses botões E ele veste muito bem E ele tem um forrinho Todo floridinho Eu achei uma fofura Ele tem ombreiras aqui assim E ele é lindo Vale muito a pena Não sei se ainda tá disponível lá Mas se tiver Vale a pena O blazer é uma peça assim Muito coringa Indispensável Usa muito E eu tô bem nessa vibe E andei comprando alguns Ainda quero algumas outras cores Que eu não tenho Por exemplo Rosa, vermelho São cores que eu quero muito de blazer Mas eu ainda não encontrei nenhum Na verdade Eu encontrei Mas tava caríssimo gente Eu encontrei dois blazers Um vermelho e rosa Lá na Zara E era R$400 E eu não tive coragem Então ou eu espero Entrar em promoção Ou eu acho Uma opção mais em conta Agora Eu vou mostrar aqui pra vocês Na sacolinha Pra finalizar o vídeo Já não tem tanta coisa assim não São comprinhas que eu fiz no braço E eu comprei Três itens lá no braço É porque como eu fui corrida Assim sabe Não tava com muito tempo Eu acabei Não olhando muito Não andando muito Cheguei tarde lá também E eu trouxe só essas três peças Trouxe essa camisa Que é um tecido assim Não é um jeans É um brim eu acho E eu paguei Manga comprida E a manguinha dele é assim Mais bufantezinha E ele é um cropped E ele é um cropped Trançadinho Então você Dá aquela voltinha Nele aqui Ó É um cropped Ele tem essas faixinhas Que você trança Em volta do corpo E ele fica transpassado Ele fica lindo E eu também trouxe ele Por causa da cor Que me chamou a atenção E nesse daqui Eu paguei R$35 Eu não tô colocando As peças no corpo Porque vai ter um vídeo Mostrando as peças Do braço no corpo Então por isso Que no vídeo de hoje Eu não tô mostrando Tá? Fiquem ligadinhas Que logo eu libero E a última peça Que eu trouxe de lá Sério Essa daqui Eu tô apaixonada Essa daqui Eu tô apaixonada Gente Sério Inclusive Vai ser o look De um dos dias Que eu vou usar Na Beauty Fair Porque eu amei tanto Tanto, tanto, tanto E eu paguei Acho que Não sei se foi R$55 Acho que foi R$55 E ele é um macaquinho Gente Coisa mais fofa Ó O macaquinho preto De alcinha Ele tem botõezinhos Aqui na frente Ele é de shortinho Ó Ele tem forro Na parte do shortinho E ele vem com cinto E esse cinto Dá uma cinturadinha Nossa Fica uma gracinha Uma gracinha Me segue lá no Instagram Que eu vou postar a foto Dele no dia que eu usar O look lá na Beauty Fair Eu acho que eu vou jogar Uma jaquetinha por cima Coisa simples mesmo Só foram algumas comprinhas Eu achei bacana as peças Quis compartilhar com vocês E espero que vocês tenham curtido Então é isso, lindonas Essas foram as minhas últimas comprinhas Se vocês gostam desse tipo de vídeo Querem que eu traga mais vezes Quando eu comprar alguma coisa bacana Que vale a pena compartilhar E ainda não deixou o like Já deixa o like aí pra mim Se inscreva aqui no canal Deixa aqui nos comentários Qual foi a sua peça Qual foi o seu item favorito Das minhas comprinhas E é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E logo nos vemos nos próximos vídeos